Olá estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula de biologia. Hoje dando sequência ao nosso conteúdo do reino dos fungos, no reino funge. E hoje vamos tratar especificamente da nutrição, como esses organismos conseguem obter o seu alimento. Uma coisa é fato, eu já tinha falado nas aulas anteriores, todos os fungos são heterótrofos, todos eles necessitam de uma fonte de matéria orgânica, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então eles são dependentes de um outro organismo que produza essas moléculas para eles. Todos, não existe exceção, não existe um fungo que seja autotrófico, ou seja, um fungo que faça fotossíntese, isso não existe. Por possuírem uma parede de celular rígida, lembra que eu falei para vocês também em aulas anteriores que todos eles têm o que? Parede celular, né? Parede celular composta de quitina, né? Quitinosa. Então todos têm, todos possuem parede celular composta de quitina, certo? E ele é rígido. Lembra quando a gente estava trabalhando aí outros organismos que não possuíam parede celular, eles conseguiam fazer, por exemplo, uma endocitose, né? Lembra o que é endocitose? Quando um organismo consegue, né? Consegue englobar alguma partícula alimentar, né? E trazer essa partícula alimentar para dentro, né? Da sua célula ou para dentro do seu corpo, né? Para que lá dentro seja feita aí a digestão dessa partícula alimentar, né? Já os fungos, como eles possuem essa parede rígida, eles não conseguem fazer isso, né? Então aqui diz, ó, eles são incapazes de fagocitar, né? A fagocitose é uma forma de endocitose, né? Teria fagocitose e apinocitose. Então por ele ter essa parede rígida, ele não consegue fazer a fagocitose de partículas alimentares, tá? Para se alimentar, os fungos lançam ao ambiente, no ambiente, enzimas digestivas, que degradam moléculas orgânicas complexas em moléculas menores e mais simples, que são então absorvidas. Ou seja, o que ele faz? Ao invés de ele englobar, né? Através de endocitose, essa partícula alimentar, né? O que o fungo vai fazer? Vai ter a partícula alimentar, ele vai lançar enzimas digestivas, né? Enzimas extracorpórea, né? Ou seja, ele vai lançar para fora, essas enzimas vão fazer a quebra dessa partícula alimentar, né? Por exemplo, se for uma proteína, né? Se for uma proteína, o que vai acontecer? Essas enzimas vão quebrar essa proteína em partes menores. E aí vem lá da nossa aula de proteínas que a gente falou, quem são os monômeros aí formadores de proteína? São aminoácidos, né? Aminoácidos e aminoácidos. Então, essas enzimas vão ser lançadas, elas vão quebrar essa molécula de proteína complexa em monômeros, em moléculas menores, que aí sim o fungo vai absorver essas moléculas menores aqui, tá? Certo? Menos complexas, como diz aqui, mais simples, né? A absorção ocorre principalmente pelo ápice, em crescimento das ifas ou em sua proximidade. Lembra que nós falamos das ifas na aula passada? A ifa está aí, né? Então, aqui no início dela, ou na parte mais extrema, é a parte, então, é o ápice de crescimento. Então, ela está crescendo para esse lado aqui. Então, é nessas regiões aqui que vai ocorrer o que? A absorção. A absorção, ela ocorre nesses ápices de crescimento aqui. Então, essa parte desses ápices aqui é que vão, aí, então, fazer a absorção dessas moléculas mais simples, dessas moléculas menores, tá certo? Então, a forma de nutrição deles, a gente pode dizer que eles fazem uma digestão, ó, digestão extra-corpórea, certo? Por quê? Porque é uma digestão fora do corpo do organismo, né? Se o fungo for unicelular, é fora da célula, né? Extracelular ou extracorpórea, no caso dele ser composto de uma célula só, né? Então, a forma de digestão desses fungos é digestão extra-corpórea. Por que que ele não consegue fagocitar? Porque ele tem uma parede muito rígida que impede ele de fagocitar partículas de alimento, certo? Ok? Então, os fungos são considerados heterótrofos por absorção, né? Então, ele faz essa digestão extracorporal e depois ele absorve, então, essas moléculas mais simples aí, tá? O glicogênio é o principal polissacarídeo de armazenamento, assim como nos animais e bactérias. Também, em alguns fungos, os lipídios podem ser armazenados. Então, se nós pensar qual que é aí a fonte de armazenamento, o que que ele armazena, é o glicogênio, tá? O glicogênio e lipídios. Essas substâncias aí que ele armazena é pra poder utilizar em momentos, por exemplo, que vai estar escasso o alimento. Então, ele vai lá e recorre a essas moléculas que ele guardou, digamos assim, né? Pra quebrar e gerar energia pra ele sobreviver. Nós, os animais, né? Também armazenamos lipídios, glicogênio, as plantas e outros organismos aí que fazem fotossíntese, não todos, né? Mas vamos falar especificamente das plantas, elas armazenam o quê? Amido, né? Elas armazenam amido e não glicogênio, tá bom? Então, o material de reserva do fungo, dos fungos, é o glicogênio e lipídio, tá bom? Não é amido, ok? Até isso aqui é uma característica que deixa os fungos muito próximos dos animais e mais distantes das plantas, né? Certo? É uma característica que mantém ele com uma proximidade maior dos animais. E aqui, então, a gente tem uma representação, né? Através de um desenho, né? Que vai mostrar justamente, né? Aqui a gente tem um basídio miceto, que é um cogumelo, né? Aqui a gente tem as ifas, na verdade o corpo inteiro dele é formado por micérios, né? Que a gente falou na aula passada. E micélio nada mais é do que um conjunto de ifas, né? Que são esses filamentos que compõem todo o corpo do fungo, né? Então, aqui o que vai acontecer, ó? Aqui a gente tem os filamentos, né? Esses filamentos vão ser, vão jogar ou vão disparar essas enzimas, enzimas digestivas aí. Essas enzimas, por exemplo, elas vão vir em cima de uma partícula de amido, né? De uma molécula de amido maior. Essa molécula de amido aí, que é um carboidrato, ele vai ser quebrado em monômeros menores, né? No caso aqui, em glicoses. E a glicose, então, sim, vai ser absorvida, né? Que seria o que? Polissacarídeos, né? Que vão ser quebrados em monossacarídeos, que vão ser, sim, absorvidos essas moléculas menores. A molécula grande, ele não consegue absorver, pelo fato de ele ter aquela parede rígida. Mesma coisa com proteínas, né? Que até foi o exemplo que eu usei antes, né? Ele vai quebrar essa proteína, essa molécula grande de proteína em partes menores, ou seja, monômeros, né? Que são os aminoácidos. A gente estudou lá na nossa aula sobre proteínas, que proteínas nada mais são do que um conjunto de vários aminoácidos, né? Então, aqui é um conjunto inteiro de aminoácidos. Quando quebrada, ela forma moléculazinhas menores, que são chamadas de aminoácidos. E aí, sim, pelo ápice aqui, ó, de crescimento, né? Que é essa ponta aqui, vamos dizer, ele consegue, então, fazer a absorção e fazer a nutrição aí do organismo, tá certo? Nós temos aí alguns tipos de fungos quanto à nutrição. Então, a gente consegue classificar esses fungos quanto ao tipo de nutrição que eles fazem. A primeira classificação que a gente pode dizer é os fungos saprófagos, tá? Deixa eu colocar aqui para não se localizar. Classificação, classificação quanto à nutrição ou quanto à forma de obter o alimento, né? Então, existem aí, a primeira classe é os fungos saprófagos ou os fungos decompositores, tá? Então, aqui, ó, os fungos saprófagos, juntamente com a grande par de bactérias, são os principais decompositores da biosfera. Então, assim, ó, quando você fala em decomposição, você está falando em bactérias e fungos, né? E esses fungos que auxiliam aí nesse processo de decomposição, que nada mais é do que uma ciclagem de nutrientes, né? Eles são chamados de fungos saprófagos, tá? Eles promovem, então, a ciclagem de nutrientes e eles obtêm nutrientes de matéria orgânica morta, tá? Então, eles obtêm os seus nutrientes de algo que já está morto, ó. No caso aqui, por exemplo, uma laranja que já caiu, né? Ela está ali e ela vai entrar em decomposição. É um serviço para o meio ambiente que os fungos e as bactérias fazem. Porque aqui, ó, você tem as moléculas orgânicas aqui, que não estão disponíveis para uma planta, por exemplo, absorver os nutrientes daqui. O que precisa acontecer? Esses fungos e bactérias vão fazer a decomposição dessa laranja e vão devolver para o solo nutrientes, que aí sim a planta conseguirá aí novamente absorver e dá sequência aí no ciclo, né? Na cadeia alimentar, tá? Aqui também a gente tem uns cogumelos, né? Em cima aqui de um tronco de árvore, né? Fazendo essa decomposição. Eles aproveitam a matéria orgânica, né? Para formar aí a energia para eles e acabam devolvendo também para o solo aí, principalmente nutrientes aí, moléculas nitrogenadas para o solo que vai ser utilizado aí, que vai ser utilizado para uma planta fazer esse novo crescimento, tá? Porém, também pode causar algum tipo de problema, principalmente aqui a questão de alimentos, né? Se você não conserva muito bem, o alimento pode sim ter problemas, tá certo? Certo? Outra classe, então, outra classificação desses fungos, então, é o quê? Os fungos parasitas, tá? Se, por um lado, aqui os fungos saprófagos, eles se alimentam de uma matéria já morta, né? De matéria orgânica morta. Os fungos parasitas, eles se alimentam, dá para dizer aqui, de matéria viva, tá? Aqui não está escrito, né? Então, são fungos que usam outro organismo de hospedeiro, né? Ou seja, ele está se alimentando através deste hospedeiro, tá? Ou seja, ele depende desse hospedeiro, para quê? Para obter o seu alimento. Em outras palavras, dá para dizer que ele obtém o seu alimento de uma matéria orgânica viva, tá? Matéria orgânica viva. Ou seja, ele está ali, né? Está vivendo as custas de um outro organismo. Ou seja, para ele, ele está se beneficiando. Mas o organismo que ele está tirando nutrientes, ele está prejudicando, né? E muitas vezes, são justamente aqueles que causam problemas, né? Se nós pensarmos nos seres humanos, são aqueles que causam doenças, né? A micose. A micose, eu tenho uma foto aqui, ó, da micose, né? Mas é algo muito comum, né? Principalmente em regiões, né? Aqui, a foto não dá para identificar muito bem, né? Saiu com os traços aqui. Mas é um pé, né? O pé da pessoa, ela está abrindo os dedos aqui. E geralmente acontece nessas regiões aí mesmo. Por quê? Porque a pessoa acaba não secando direito essas regiões aí. Acaba criando, então, fungos justamente pela umidade que tem aí, né? E ele vai se alimentando aí da tua pele, né? E vai formando feridas, né? Então, ele acaba prejudicando você aí. Aquela candidíase, né? Que a gente também falou na aula passada, aquele popular sapinho na boca, né? Que também ocorre lá nas partes reprodutoras, né? Na vagina, no pênis, né? E também, ele pode acontecer também, pode afetar aí plantas, né? Ou seja, ele pode estar ali se alimentando dessa planta que está viva, né? E ele causa aí problemas, principalmente comerciais para ela, tá? Então, esse tipo de fungo aqui que se alimenta de uma matéria orgânica viva ainda, a gente chama de fungo parasita, né? Ou seja, o parasita é aquele que se alimenta de um outro organismo e prejudica esse outro organismo, né? Certo? Aqui tem um exemplo muito legal que vocês podem pesquisar. Não coloquei muitas informações sobre isso aqui, né? Vocês podem ver que é o quê aqui? Uma formiga. E aqui tem o quê aqui, ó? O fungo, né? Isso aqui o pessoal chama de formiga zumbi. Formiga zumbi. Essa formiga aqui, ela é atacada por um fungo. E o fungo controla a formiga. Vocês acreditam nisso? Ela vai controlar a formiga. Vai fazer com que a formiga obedeça as ordens que o fungo está passando para ela, né? Então, é muito legal isso aqui. Pesquisem lá para vocês saberem um pouquinho mais. Ela, o fungo, faz com que a formiga vá até os ápices das plantas, né? Para que lá ele fique mais protegido, né? E por isso elas acabam tendo esse nome de formiga zumbi, né? Porque, na verdade, ele está infestado pelo fungo. O fungo controla as ações da formiga. É muito interessante isso aqui, tá? Beleza? Então, fungos parasitas. Outra classe aí de fungos aí são os fungos predadores. Que são aqueles fungos, né? Como fala predador, ele vai predar algum outro organismo. E olha só como que ele faz isso aqui, né? São fungos que vivem no solo e predam organismos vivos, né? Principalmente eumintos, que são os vermes, né? Principalmente vermes. Que parasitam ali raízes de plantas ou outros animais, tá? Certo? Olha o mecanismo que esses fungos fazem para capturar, então, esses organismos aí. Os fungos produzem com suas ifas armadilhas sensitivas semelhantes a laços. Ou seja, olha, ele faz um laço que é super sensível à presença, né? Quando o euminto, que é o verme, passa por dentro de um deles, ele se fecha imediatamente. Só volta a abrir quando o organismo morre ou para de se mexer. Então, tá ali o lacinho, né? Vem o vermezinho, passou dentro aqui, o que vai acontecer? Ele aperta. Aperta o lacinho ali e fica segurando o vermezinho, ó. E quando esse vermezinho para de se mexer, é sinal o quê? Que ele consegue largar o verme, então, vai injetar as enzimas que vão fazer aí todo o processo digestório e ele vai absorvendo os nutrientes que vão sendo liberados. Muito interessante isso aqui. Então, fungos predadores, né? Eles fazem essas armadilhas com as suas ifas. Temos também aí os fundos mutualísticos, né? Dentro de uma parte ecológica, né? Nós temos associações biológicas, né? Associações biológicas e uma dessas associações simbiontes aí biológicas é o mutualismo, né? O mutualismo é quando os dois, vocês vão colocar assim, ó. É uma relação de simbiose, né? Uma simbiose que é quando dois organismos... Dois organismos vivem juntos. Juntos mesmo, né? Um ajuda o outro, um depende do outro, né? Então, tem várias associações de simbiose, tá? Inclusive, tem ali dos parasitas também, né? O parasita é o quê? Uma relação entre dois organismos, só que um sai perdendo e outro sai ganhando. Nesse caso, a relação de simbiose, chamada de mutualismo... Os dois se beneficiam, certo? Nesse caso, um dos fungos mutualísticos é uma associação entre fungo e mais um organismo, onde os dois saem ganhando com essa associação, né? Então, existem fungos que se associam a outros organismos, estabelecendo uma relação em que há benefício mútuo para os dois envolvidos. Ou seja, os dois se beneficiam com essa associação entre eles, tá? Os fungos vivem associados, então, a seres fotossintetizantes, praticamente sempre, né? Ou seja, porque o fungo, para ele é interessante um organismo fotossintetizante, porque ele não faz, né? Ele é um organismo heterótrofo, que a gente falou. Então, ele vai se associar com um autótrofo, para quê? Para ele sair também ganhando alguma coisa, né? Então, com plantas, algas ou cianobactérias, né? Todos eles autótrofos, ou seja, todos eles fotossintetizantes. Então, ele vai fazer uma associação, por exemplo, com uma alga fotossintetizante, certo? Ele vai fornecer nutrientes para essa alga. Em contrapartida, a alga vai fornecer o quê para ele? Matéria orgânica, que ela retirou do quê? Através da... Que ela processou através da fotossíntese, né? Certo? Em troca, os seres fotossintetizantes cedem ao fungo certos açúcares e aminoácidos produzidos, então, na fotossíntese. E os dois, dessa maneira, acabam aí se beneficiando, né? O fungo, ele vai ganhar açúcar e aminoácidos, né? Ou seja, o produto da fotossíntese. E a alga também vai ganhar, nesse caso. Por quê? Porque ela vai ganhar proteção, ela vai ganhar uma maior área de absorção, muita umidade, né? Que o fungo vai garantir isso para ela, né? Então, os dois são beneficiados. Nós temos duas associações mutualísticas muito importantes dos fungos, que são aqui os líquens e as micorrisas, que nós vamos falar depois um pouquinho, né? Os líquens, então, tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Então, os líquens são o quê? São associações mutualísticas obrigatórias. O que que quer dizer isso aqui? Os dois, obrigatoriamente, precisam ficar vivendo juntos. Um deles, sozinho, não consegue sobreviver. Os dois precisam estar juntos ali naquele ambiente em que eles vivem. Eles têm que estar juntos. Se eles não estiverem juntos naquele ambiente, eles não sobrevivem nenhum nem outro, tá? Então, é uma associação mutualística obrigatória entre fungos e um organismo fotossintesante. Então, é um fungo e mais, geralmente, uma alga, tá? Uma alga e um fungo. Em geral, são encontradas em superfícies de rochas, troncos de árvores, folhas e no solo, né? Pelas fotos aqui, tenho certeza que vocês, em algum momento aí, de andanças pelo mundo, vocês viram isso aqui, um tronco de uma árvore, né? Em rochas, né? Também, principalmente em locais com um pouquinho mais de umidade, você vê um pouco mais, mas não necessariamente em locais muito úmidos. Eles vivem muito em tronco de árvores. Eu vejo muito em árvores isso aqui, né? Bem fácil de perceber. Você viu isso aqui no ar? Você, olha aí, é um líquen, né? Esse líquen aí é alga e um fungo. Pense, é um protozoário e um fungo que estão ali, juntos, os dois, tá? Então, tenho certeza que vocês já viram isso aí em algum lugar. E os líquens, eles são classificados dentro dos fungos também, né? Olha só, nós temos descrito 13 mil espécies de líquens. Como a gente falou agora, é uma associação mutualística obrigatória, né? E essa relação entre os dois aqui, existem 13 mil espécies diferentes. Ou seja, tem 13 mil líquens diferentes, né? Muita coisa, muito. Esses, frequentemente, são as primeiras formas de vida a colonizar solos e rochas recentemente expostas. Tá aqui algo muito importante, ó. Deixa eu sublinhar aqui, ó. Porque eles têm ali a parte da alga que vai fazer a fotossíntese e tem a parte do fungo que vai garantir umidade e proteção para a alga, né? Então, os dois conseguem viver nesse ambiente que talvez uma planta não conseguiria. Como é que uma planta vai viver em cima de uma rocha, por exemplo? Né? Difícil? O líquen, ele consegue. Né? Ele consegue viver em cima de uma rocha. E aí, com o tempo, ele começa a desgastar essa rocha, né? Se vocês lembrarem lá do processo de formação de solo, começa assim. O solo começa o quê? Desgastando uma rocha. Esse desgaste vai começar a acumular água, vai começar a acumular matéria orgânica. Com o passar dos anos, ele vai formar solo, né? Agora, isso aqui é a resposta para uma pergunta muito importante, que pode vir a vocês se depararem com ela. Se alguém pedir para vocês, ou se vocês se depararem assim, qual é a importância, ó? Qual é a importância biológica, qual é a importância biológica dos líquens? É essa aqui, certo? É que eles conseguem aí colonizar ambientes que foram expostos recentemente, formando dessa maneira, ou desgastando aquele ambiente, formando matéria orgânica, dando a possibilidade de outros organismos virem a se instalar ali. Então, basicamente, dependendo do ambiente, eles são os primeiros organismos a se instalarem aí, tá? Então, se alguém pedir para vocês qual é a importância biológica do líquen, que é uma associação entre uma alga e um fungo, é que eles iniciam a colonização de locais que dificilmente um outro organismo conseguiria viver sozinho, né? Certo? Muito importante isso aqui. Os micro-organismos fotossintetizantes que fazem parte do líquen costumam se concentrar na face do talo que se encontra exposta à luz. Isso aqui não é uma coisa que você não precisa nem ser muito experto, né? Apenas você tem que entender o que é a fotossíntese, né? Se você tem dois ambientes, né? Por exemplo, você tem o ambiente que vai ficar voltado para a rocha, né? E um que vai ficar exposto à luz, né? Ou seja, qual que é o organismo que vai ficar mais externamente aqui? O que faz a fotossíntese? Nesse caso aqui, a alga, né? E mais embaixo aqui, que é o organismo que vai fazer a absorção de água, que vai manter esse ambiente úmido? É o fungo, certo? Por que a alga vai ficar mais exposta ao sol? Porque ela faz fotossíntese. Lembra da fotossíntese? O que precisa? CO2. Precisa o que mais? H2O. E luz. Se não tiver luz, não tem fotossíntese, né? Então, por isso que ela fica exposta, então, para o lado voltado à luminosidade. As algas fornecem compostos orgânicos ao fungo, né? Produto da fotossíntese, né? Produto da fotossíntese. Que garante o ambiente... Que garante o ambiente protegido com mais umidade. Isso aqui é o fungo que dá, né? Então, a alga fornece o composto orgânico. Ou esse produto da fotossíntese pro fungo. E o fungo vai garantir esse ambiente protegido e com uma boa umidade. Pra que a alga consiga aí se manter viva, né? Os líquens podem ser agrupados em três categorias segundo a sua estrutura morfológica. O que é a estrutura morfológica? A estrutura morfológica, eu vou colocar aqui, bem na grosseria mesmo. É aquilo que a gente consegue observar. Observar. Aquilo que tu consegue ver, né? Então, o líquen, o que tu consegue ver? Aquela parte morfológica dele. A parte de fora dele, né? E aí, a gente tem três tipos de líquens. Nós temos aí os líquens crustosos, né? Crescem incrustados no substrato. O que é substrato? É o local onde ele vai crescer. Seja lá numa rocha, pode ser o substrato, pode ser o solo, pode ser um tronco, né? O caule. O caule de uma árvore, né? Então, ele vai nascer incrustado. Que é dessa maneira aqui, ó. Ele é bem ralo, bem baixinho, bem rente ao substrato dele, tá? Crustosos, tá? Aí tem os líquens folhosos, que são parecidos com uma folha, que é esse aqui, ó. Ou seja, ele parece umas folhazinhas, né? Mas, na verdade, não é, né? Não são folhas, mas ele parece. Então, é o líquen folhoso. E tem os líquens fruticosos, né? Possuem projeções semelhantes a dedos. Eles têm aí umas ramificações, né? Eles crescem um pouco mais, ó. E aí, claro, há uma semelhança um pouco com a mão, com os dedos, né? Os líquens fruticosos, tá bom? Então, quanto à sua estrutura morfológica, eles podem ter essas três classificações aí, certo? O talo de um líquen, o corpo, forma-se quando a ifa fúngica cresce ao redor das células da alga, formando uma medula. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Então, ó. Vamos ler aqui. O talo de um líquen, o corpo, forma-se quando a ifa fúngica cresce ao redor das células da alga, formando uma medula, né? Olha aqui, ó. Temos as ifas. Esses verdinhos aqui são o quê? As células das algas, né? E ele cresce ao redor aqui, ó. Estão vendo? As ifas crescendo ao redor aqui, formando o quê? Uma medula, né? Então, é chamado de medula isso aqui, tá? Onde as ifas estão enroladas nas células das algas. A ifa fúngica projeta-se abaixo do corpo do líquen, formando resinas ou estruturas de fixação, que são essas aqui embaixo, ó. Então, além da medula, essas ifas crescem, passam pelo córtex, que eu já vou falar dentro do córtex, e vão servir como se fosse uma âncora, né? Vão segurar, por exemplo, se aqui é um tronco de uma árvore, vão fixar o líquen, então, lá no substrato, tá? Ou na rocha, ou sei lá, aonde ele estiver vivendo, tá bom? Então, a ifa fúngica forma também um córtex ou capa protetora, às vezes abaixo dela. Então, em cima, nós temos o córtex, vai proteger um pouco, dependendo do ambiente, né? Precisa de uma certa proteção, e principalmente na parte inferior aqui, uma certa proteção também dessa medula aqui, tá? Então, ele protege em cima, formando esse córtex, e um córtex na parte inferior também, tá bom? Sempre formado, então, pelas ifas do fumo, tá? Após a incorporação, como um talo de líquen, a alga continua seu crescimento, e a ifa, em seu crescimento, pode incorporar novas células de algas. Então, enquanto as células vão se reproduzindo das algas, as ifas também vão englobando essas células da alga, e aí vai aumentando, aumentando e cada vez crescendo mais, certo? Os líquen se reproduzem de forma assexuada através de fragmentação, que é o quê? Aí perder um pedaço, pode ser por um contato mecânico, algum animal enroscou nela, bateu, caiu um pedaço, né? Ou na formação de sorédios, tá? Que é o mais comum de fazer, porque é ela que vai formar mesmo, né? Que são, por exemplo, um sorédio seria aqui, esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é um sorédio, ou seja, tem pedaços da ifa do fungo e tem células da alga. Ela vai liberar esses pedaços aqui, esses sorédios, que vão ser lançados aí através do vento, água e outros mecanismos aí de dispersão para um novo ambiente. E aí ela vai chegar, por exemplo, num outro caule de planta, vai se instalar ali e vai dar origem aí a um novo líquen e assim por diante. Então, a forma de reprodução dela é forma assexuada através de fragmentação. Essa fragmentação geralmente é acidental, né? Pode ser aí através de algum animal, sei lá. E a formação de sorédios, que é a principal forma de reprodução deles, tá bom? A outra forma de associação mutualística que nós vamos trabalhar hoje é as micorrisas, tá? As micorrisas nada mais são do que associação de fungos, na maioria é manzidiumicetos. Mais pra frente a gente vai trabalhar cada um dos grupos dos fungos, né? Aí vocês já vão saber quem são os manzidiumicetos, né? Então, é uma associação de fungos com raízes de plantas. Então, aqui ó, fungos com plantas, raízes de plantas. Fungos e raízes vão formar aí as micorrisas, tá? As ifas envolvem as raízes das plantas ou penetram. Ou elas podem só envolver, tá? Que nós já vamos ver o nome desse tipo de ifa. Ou elas podem penetrar nas células, tá? Então, tem dois tipos aí de ifas. As que penetram nas células da planta ou aquelas que só envolvem as raízes, tá? Com isso, o fungo aumenta a superfície da absorção de água e sais minerais, olha aqui ó. Ou seja, é um benefício pra planta ter esses fungos lá na raiz, não concordam? Ele vai aumentar a absorção de água e sais minerais pras plantas. É o que é muito importante pra elas. Em troca, a planta fornece substâncias orgânicas ao fungo, ou seja, o produto da fotossíntese, né? Ou seja, produto da fotossíntese, né? Então, a planta faz fotossíntese. Pra fazer fotossíntese, ela precisa sim de água, né? Tá aqui. E o fungo vai ajudar ela a absorver. Em troca, ela vai dar uma parte, então, dessas substâncias orgânicas, daquelas moléculas prontas, pra que o fungo também venha a se desenvolver. Em geral, as plantas não crescem tão bem e, às vezes, até morrem se forem privadas da associação de fungos, principalmente em solos pobres e sais minerais. Ou seja, tem lugares que, se as plantas não tiverem essa associação aqui, elas vão crescer pouco, né? Elas vão ter problemas pra crescer, principalmente em solos pobres, né? É difícil de ter água, difícil de ter sais minerais. Então, o fungo, ele vai maximizar essa absorção e vai manter aí essa planta com maior expectativa de vida, né? Então, vai ser bom para os dois. Por isso, uma associação mutualística. Então, aqui a gente tem a raiz, né? A gente tem as raízes e aqui o incrustado, então, dentro das raízes, a gente tem quem? Tem o fungo, né? As ifas do fungo, que elas aqui dão a impressão de ser até outras raízes da planta mesmo, né? E o fungo está ali, né? Vivendo bem tranquilão aí junto com a planta. E a planta também está agradecendo porque ele também está absorvendo, ajudando ela a absorver aqui água e nutrientes, né? Nutrientes que são importantes para o crescimento dela. A água, para que ela possa aí fazer a fotossíntese, né? Aqui também a gente tem outros exemplos, né? Olha como aumenta aqui nessas imagens eu coloquei para vocês verem, ó. Aqui está as raízes da planta, ó. Viria até aqui, ó. Esse era o campo onde as raízes alcançariam, ó. Estão ali as raízes, ó. Olha quanto mais aumentou a área aqui, ó. Olha aqui onde veio, ó. Estão vendo? Olha o quanto aumentou a área de absorção dessa planta aqui, ó. Né? Muito maior, ó. Essa aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é mais escuro que as raízes, ó. Vem até aqui, ó. Olha o quanto aumentou aqui, ó. A área de absorção dessa planta aqui também, né? Então é uma vantagem enorme para a planta isso aí. Aqui a gente tem também, né? Essas aqui são fotos reais, né? Olha, né? Aqui a gente tem os dois tipos de fungos, né? Dessas micorrisas, né? Então a gente tem as micorrisas, as ectomicorrisas. Que são aquelas que se enrolam apenas nas raízes, né? Que a gente falou agora há pouco. Então, ectomicorrisas. Fora, né? Ecto, fora. Endomicorrisas são aquelas que penetram, então, nas raízes mesmo, né? Que estão incrustadas ali dentro das raízes, como é o caso aqui desse desenhinho aqui que está representando, né? Então ele está lá incrustado lá dentro. Enfim, das duas formas aqui, nenhuma delas vai causar problema para a planta, né? E as duas vão ser importantes, inclusive em alguns ambientes. A planta sozinha, ela não conseguiria sobreviver. Ela depende, então, de ter essa associação aqui que é muito benéfica para ela. E o fungo também sai ganhando porque vai ganhar aí o seu alimento, digamos assim, tá? Beleza? Pessoalzinho, sobre a questão de nutrição a gente termina aqui, né? Espero aí que vocês tenham compreendido, gostado da aula, né? E desejo a vocês aí bons estudos e até a nossa próxima aula. E aí